O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse hoje que a reforma tributária enfrentará mais dificuldades do que a reforma da Previdência e voltou a rechaçar a volta da CPMF. A única certeza que eu tenho, e falo com toda liberdade, até porque o presidente da República também já falou, não fica parecendo que há um conflito meu com a equipe econômica, é que nós não vamos retomar a CPMF na Câmara em hipótese nenhuma. Maia destacou que sem incluir impostos estaduais, como planeja o governo federal, a reforma tributária não é eficaz. O governo vai encaminhar, enfim, uma proposta que unifica os impostos federais. A gente acredita que sem tratar dos estados não parece uma reforma eficaz, já que a gente sabe que o ICMS hoje é onde está, temos os maiores problemas. A gente sabe que nessa matéria nós teremos atores distintos dos atores da reforma da Previdência trabalhando, ou por não mudanças, ou por restrições naquilo que a gente pretende fazer. Para o presidente da Câmara, a maior resistência às mudanças na arrecadação de impostos deve vir do setor de serviços, em que muitas empresas pagam menos impostos do que deveriam. Você vai ter que resolver desigualdades, e aí você vai ter um embate diferente, mas eu estou convencido que nós temos um parlamento reformista. E esse parlamento reformista tem muita condição de dar uma contribuição forte, não ao governo, mas ao país. Claro que quem vai pagar na reforma tributária a conta, resiste e mobiliza todas as forças que pode. Além disso, Rodrigo Maia tem carradas de razão quando fala em incluir impostos estaduais na reforma. Esse é o momento que temos para que se chegue a um sistema tributário mais justo e menos burocrático. É preciso passar como um trator sobre essas resistências.